Hey Leprecal! Levar esse brinquedinho aqui pra testar. Lá vai nós turistar por Buenos Aires. O estado é chamado de La Bomboneira. Ele parece uma caixinha de bombom. Que bonitinho! Vai falar isso no meu torcida. Hey Leprecal! Somos Adri e o Vini e há oito meses estamos realizando o nosso sonho de virar nômades. Hey Leprecal! Ficamos um tempo no Brasil e cruzamos a fronteira com o Uruguai. Mas nós já chegamos na Argentina. E hoje vamos para Buenos Aires. Levar esse brinquedinho aqui, nós conquistamos a testar. Mas antes, vamos tomar café! Café! A velocidade máxima aqui é 130 km para o Uruguai. Música Até as 11 horas de pico, tá vendo? Música Olá! Música 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 Uma eternidade depois, no dia 25 foi onde ocorreu toda a junta do governo, primeira junta do governo argentino, por isso que aqui é onde fica a maior parte dos prédios argentinos, inclusive atrás da gente, não podíamos deixar de carimbar nossa figurinha na casa arrasada. Tá faltando pedra aí, hein? Mas vai nós tudo estar por venus aires. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o legal daqui é que você pode treinar seu cachorro, eles deixam esses desafios pra você vir fazer cançar o bichinho, de graça. Tô tô com saudade dos nossos peros. É o estádio do Clube Atlético Boca Juniors. Esse estádio é chamado de La Bombonera, porque ele parece uma caixinha de bombom. Ai, que bonitinho. É, eu sei que você deve estar pensando isso do nome, mas vai falar isso no meio da torcida. E aí, aqui na Argentina, Boca Juniors ou River Plate? Deixa aqui nos comentários. Mas pode ser Racing, pode ser um monte de coisa, velho. Esse foi um testezinho que a gente fez com a Sony, mas a gente já percebeu que é o seguinte, ele pega um áudio bom, pelo que vocês estão vendo, pega uma imagem sensacional, só que a gente filmou com ela em alguns lugares e já está acabando a bateria. Então, vai ter que comprar outra bateria. Ou botar pra carregar. É, mas a gente estava vendo que a bateria é bem baratinha de se comprar. Vale a pena, foi um baita investimento. Se você está procurando potencializar o seu vlog, porque eu sei que muita gente que faz vlog assiste a gente. Está querendo potencializar, é uma ótima câmera. Vamos ter que parar de filmar com ela, não tem mais filmagens bonitinhas com ela. Tá faltando dois aqui, hein? 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 Esse é o problema das vezes vir num ponto muito turístico, é o que a gente tenta evitar. A gente gosta de conhecer, mas acontece. Queria tanto? Não tem casa, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Me compro uma paquete dessa vez. Vamos tomar uma quilos na frente do estádio do Boca, né? Cansado depois do Caminito, né? A galera não respeitou a minha história de paulista, não. Eu queria me cobrar mil pesos por três fotos. Você viu? Você viu? Onde você viu? Ele me dá o copo vazio, olha só. Quase, quase. Olha o gordo. É o melhor lugar que eu tenho aqui, ó. Turistano. Turistano, um Buenos Aires com a Islante. Tá gostando da nossa caminhada? Deixa o like. Se não é inscrito, já sabe. Aperta o leprecal. Se inscreve no canal. Esmaga o like, por favor, porque eu tô bem cansado. É difícil fazer essa coisinha andar, viu? Olha. É, teve um bom incentivo. Vamos pegar um táxi, amor. Não, amor, a gente para, toma uma cervejinha, aí você aguenta mais um pouco. Ah, então vamos, vamos, vamos. A Islante. Hoje, eu não vou reclamar também. Não é uma reclamação. Mas depois de tudo que a gente passou, hoje, a gente descobriu que o mapa, ele marca onde você estaciona. Ele marca aqui, ó. Você estacionou. Você estacionou aqui. Há uma hora e um minuto de caminhada, ó. Viu? Merece o like. Exercício do dia. Chegamos no restaurante que a gente queria. Restaurante histórico e muito tempo atrás, o restaurante dos trabalhadores. Está fechado. Porra, Google. Ajuda a gente, Max. Falar que os caras estão abertos. Até as quatro e meia. E agora? Hoje a gente vai comer, velho. Estamos com fome. A gente vai ter comido lá no Boca. Devia. Vamos andar por aqui. Vamos ver se a gente assiste aqui. Vamos andar? Hasta la vista, baby. Está aí de bobeira? Não sabe o que assistir Netflix? Don't look up. Eu sou do contra. Olha, vai estar filmando. Um dos melhores filmes que a gente viu nos últimos tempos. Foi mesmo, velho. Vai estar crítica, porradaria. Não tem porradaria. Daí você vai assistir Clube da Luta. Que é muito bom também. Tom do campo. Que indicação. Paga meus royalties Netflix. Depois de andarmos uma hora e algumas coisas. Para variar, a gente tem que passar perrengue, né? O restaurante que a gente queria comer estava fechado. E a gente caminhou para cá. Fomos salvos pelo Kraken Bar, no Porto Madeira. Pela segunda feita. A primeira vez que a gente veio, a gente veio em Porto Madeira. Porque é um lugar para almoçar. A gente não achou nada interessante. Aqui foi o lugar que salvou a gente. Com um choppino geladinho. Eles tinham um deal hoje. Aqui, olha. Vamos lá. E aí o leprecão cansamos. Achamos o carro hoje, sem problema O Gugu ajudou Valeu, Gugu Você também deixa um pininho, a gente só não sabia Vai fazer o que? Acontece, a gente vai aprendendo com o Zé O importante é aprender E agora vamos lá para a nossa casa Aqui em Buenos Aires, aqui na Argentina Quando você entra numa autopista, você paga um PR E os PR, eles são pedágios em espanhol Eu acredito que você sabia disso, né? São de acordo com o período E aí quando você pega um pedágio, na hora de pico Nem nós vamos pegar agora, pagar mais caro Mas se não, a gente vai ter que esperar até as 8 horas da noite Significa gastar mais dinheiro em algum restaurante Bar, tomando cerveja, alguma coisa Ou cansado para um caramba, caminhando Então a gente vai pegar um caminhozinho para casa Então que eu estou com saudade de espera E, e, e se vê no próximo vídeo Islantia Islantia Segundo dia de turistando E nesse momento estamos no zoológico Ou ecoparque Um coraçãozinho Chegamos ao caminho do Rosedal E aí E aí